E aí galera, hoje vamos pegar o seu explica-tudo. Vou fazer o dedilhado dela e depois faço lentamente com a tabulatura e no final eu passo a música inteira. Vamos lá? Fica assim. Lembrando vocês que estou fazendo com o capotrache na primeira casa. Fazendo o Dó, ou seja, a música em Dó sustenida, na verdade. Lembre-se de um capotrache. Vamos lá? Lentamente vai ficar assim. Olha só. Primeira parte. De novo. Próxima parte, como se fosse a posição de Ré, um Ré com nona. De novo. E agora, como se fosse um Fá. De novo. E repete tudo de novo. A música tocada, as posições são essas aqui. É o Dó, o Ré com nona, fazendo o Fá, tem o Ré menor, o Fá menor e o Sol. Para tocar a música, será assim. Eu amantei tantos leções, era só eu, que era nós. Me dava bem no singular. Passou uma noite, um beijo na boca Fica comigo pra vida toda Nós foi sem roupa, olhando pro céu Imaginando uma gente de tanto nível Você me explica tudo As razões, razões, razões Fazem esperança As várias paixões que eu tive O céu esprevendo O amor me esprevendo O céu adivinha o vencer O vencer o vencer O chuta a lua